Uma equipa muito inconstante e agora não há fora de jogo, Benzema vai para a grande área, Benzema pode ser um 2 a 0 e... Não sei se não é penalti. Atenção, recuou com Cris Pielos Faluzzi, pede penalti e também me parece que terá sido penalti. Marcelo, o remato do Ozil e a bola para dentro! Não foi no penalti, foi agora! Ozil, 32 minutos de pé esquerdo, a bola ganhou ali uma trajetória muito esquisita de Amantino e surpreendeu o DJ. É, deu uma sensação que a bola foi prensada contra a relva e levantou, pela maneira como o Marcelo quis rematar, em jeito com a parte interior do pé, ele queria, Marcelo não, Ozil, desculpa, queria pôr a bola em arco, só que a bola até me parece que bate nas costas de quem dirá, não? Não sei, vamos aqui tentar tirar essa dúvida, acho que não, acho que não. Não bate, não bate, não bate. É, a bola foi prensada, então foi prensada contra a relva, foi isso. Ele quer fazer o remato em jeito e a bola... É, a bola foi prensada contra a relva, foi a bola foi prensada das que se tornou 된 opções de PIN.